Alô, paixão! Eu não ia à escola pra aprender a lição Eu só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Chamei na pré-escola, primeiro e segundo grau Na universidade e pós-graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Você se lembra Você se lembra Direto no coração de quem ama Eu sempre te chavecava, você nem me dava bola Ligava-me esnovando de love, love na escola Eu não ia à escola pra aprender a lição Eu só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Chamei na pré escola, primeiro e segundo grau Na universidade e pós-graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Você se lembra 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 Mais, mais, mais